O caso do ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, que foi assassinado na última sexta-feira, 8, ainda não foi totalmente esclarecido. Dando continuidade a nossa cobertura sobre o crime, trazemos para você o que a polícia descobriu até agora. Então, bora para o vídeo. Na sexta-feira passada, dia 8, enquanto fazia um discurso na cidade de Nara, o ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, foi assassinado com dois tiros pelo acusado Tetsuya Yamagami. A polícia disse que o desempregado de 41 anos admite ter atirado em Abe com uma arma caseira. Mas, o que mais sabemos sobre o suspeito até agora? Yamagami disse à polícia que serviu na Força de Autodefesa Marítima no Japão por três anos, de 2002 até 2005. Ele conversou com a polícia após o ataque de uma maneira casual, segundo os policiais. Ex-colegas de escola dele, entrevistados pela emissora pública, ele em Chikei, disseram que o suspeito era quieto, mas não solitário, e era bom em esportes. Mais recentemente, ele trabalhou em uma fábrica em Kyoto, por cerca de um ano e meio, mas parou em maio deste ano, e o comportamento dele era considerado bem normal pelos seus superiores. Um ex-colega da fábrica o descreveu como sério, antes de discussões e ausências não autorizadas que começaram este ano, precipitarem sua saída da empresa. No sábado, dia 9, um alto funcionário dessa fábrica participou de uma entrevista coletiva, sob a condição de que o rosto dele não fosse exposto. Ele informou que Yamagami foi contratado por meio de uma agência, em outubro de 2020, e designado para o departamento de frete. Como tem carteira de motorista de empilhadeira, o Lyft, aqui no Japão, ele foi encarregado de transportar as mercadorias. Se fosse conversa de trabalho, ele respondia, mas não entrava em sua vida privada, ele parecia bem educado, disse o ex-colega, acrescentando que o acusado almoçava sozinho no carro dele. Nos primeiros seis meses, não houve nenhum problema em relação ao trabalho. Mas, os problemas começaram, e várias vezes ele teve que ser advertido pelos colegas. No início deste ano, uma empresa de transporte pediu que ele praticasse o procedimento padrão de usar material de amortecimento, para proteger as mercadorias transportadas. Mas, Yamagami teria argumentado que a maneira dele era bem melhor. Por isso, a empresa apresentou um pedido para sua remoção dessa função. Apesar de não ter problemas anteriores, com pontualidade ou atendimento, ele começou a tirar folgas não autorizadas a partir de março, e reclamou de problemas cardíacos e outras doenças. Ele usou toda a licença remunerada que tinha direito, e teve seu contrato encerrado em 15 de maio. Falando à imprensa, seu ex-colega mal conseguiu esconder seu choque e condenou as oposições do acusado, como sendo contra a liberdade de expressão. Ele lembrou que Yamagami parecia bem normal. Abre aspas. E você, olhando para as imagens que a gente tem pela internet e televisão, tem alguma opinião formada pelo acusado? Deixe um comentário. Vamos falar sobre esse assunto. Mas, qual teria sido o motivo do crime? Segundo a polícia, o suspeito afirmou que guardava rancor contra uma organização religiosa, e que cometeu o crime porque acreditava que o ex-primeiro-ministro, Abe, tinha uma conexão com ela. O suspeito citou o nome do grupo religioso, e teria explicado que a família dele acabou devido a problemas financeiros entre o grupo e a mãe dele. E essa é uma das linhas de investigação do crime. Um funcionário do tal grupo religioso disse que é verdade que a mãe de Yamagami era uma fiel de longa data, mas ele não tinha conhecimento da sua situação financeira. Yamagami, que usou uma arma caseira para atirar em Abe, negou que a oposição às crenças políticas do ex-primeiro-ministro tenha algo a ver com ele cometer o crime. As autoridades não divulgaram o nome dessa organização, mas a mídia japonesa disse que era um grupo religioso, citando fontes não identificadas. A Inichi Kei e o Mainichi Timbun disseram que a família de Yamagami sofreu problemas como resultado das doções financeiras da sua mãe para a organização. Yamagami originalmente planejava atacar o chefe do grupo, mas depois mudou o foco para a Abe, que ele acreditava ter promovido a organização no Japão, informou aqui o do News, também citando fontes investigativas anônimas. Em uma entrevista coletiva no sábado, dia 9, o chefe de polícia de Nara admitiu que houve falhas na segurança do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe. Tomoaki Onizuka, chefe da polícia da província de Nara, pediu desculpas por não terem impedido o ataque e admitiu, abre aspas, O ex-primeiro-ministro morreu por causa de grande perda de sangue. Uma autópsia levantou que haviam dois ferimentos de bala na parte superior do braço esquerdo e no pescoço. A comoção no país é grande. Durante este domingo, seguindo uma tradição japonesa, milhares de pessoas passaram pelo local da tentada, para depositar as flores, sucos, cafés. Filas de quase um quilômetro puderam ser vistas durante todo o dia. Depois das falhas admitidas, a polícia está investigando como foram os dias de Yamagami antes do atentado contra Abe. E aí, está gostando do vídeo? Se sim, deixa um like e também compartilha com seus amigos nos grupos do WhatsApp e do Telegram. Valeu! Yamagami disse à polícia que, na véspera do crime, ele foi a um salão na cidade de Yokayama, onde Abe fez um discurso para a eleição da Câmara dos Conselheiros. O encontro reuniu mais de duas mil pessoas. Apesar de tanta gente e de não terem sido adotados protocolos rígidos de segurança, os organizadores informaram que não foram registrados os problemas. A aparição de Abe no dia 8, em nome de um candidato à eleição do Partido Liberal Democrata, só havia sido divulgada no dia anterior. Yamagami disse que ficou sabendo da campanha de Abe no site do candidato. A polícia também está investigando os movimentos do suspeito no dia do incidente, mas sabe-se que ele foi ao local de trem. A polícia revistou a casa dele e encontrou itens que se acreditam ser explosivos e armas caseiras, incluindo armas semelhantes àquela usada no ataque. Apesar do Japão ter uma das legislações mais rigorosas em relação às armas, parece que a polícia não está preparada para esse tipo de crime. É o que criticam várias pessoas. O assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe deixou isso mais claro ainda, mostrando a dificuldade de evitar incidentes de tiro, mesmo em um país como o Japão. Vários crimes de tiro ocorreram no Japão nos últimos anos, incluindo aqueles direcionados a políticos. No ano passado, houveram dez incidentes com tiros, oito envolvendo membros da Yakuza, a máfia japonesa, segundo dados da polícia. Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas. Em 2007, o então prefeito de Nagasaki, Itisho Ito, foram mortos a tiros por um Yakuza, também durante a campanha eleitoral. Aliás, a violência armada tem sido vista em inúmeros de disputas entre os grupos da máfia japonesa. Em 2014, a polícia prendeu um homem de 27 anos por posse ilegal de armas feitas por uma impressora 3D, na cidade de Kawasaki. Em 2018, a polícia da província de Aite prendeu um adolescente por supostamente fabricar uma arma e dispositivos explosivos em sua casa. Também em 2018, a polícia prendeu um homem de 23 anos, na cidade de Rimeji, por fabricar uma arma e mais de 130 balas na casa dele. Os especialistas apontam novas tecnologias, como as impressoras 3D, que podem produzir armas caseiras como um fator que atrapalha os esforços da aplicação da lei para reprimir todas as armas de fogo. Os departamentos de polícia no Japão têm sessões especializadas para fazer cumpridas as rígidas leis de contrato de controle de armas do país. Eles também pedem informações para a população para ajudar a rastrear as armas ilegais. Apesar de ser difícil para o cidadão, sem licença, conseguir armas de fogo no Japão, o progresso na tecnologia e a quantidade de informações online disponíveis têm desempenhado um papel importante no aumento da posse ilegal dessas armas. E o que se sabe, então, sobre a arma que foi usada por Yamagami? Os especialistas dizem que o homem acusado de matar o ex-primeiro ministro Shinzo Abe poderia ter feito a arma em um ou dois dias, depois de conseguir os materiais que são facilmente encontrados em lojas, como madeira e tubos de metal. A polícia diz que a arma usada no ataque foi de fabricação própria e media cerca de 40 centímetros de comprimento. Eles dizem que apreenderam várias outras armas com características semelhantes na casa do suspeito. Os investigadores dizem que ele construiu vários tipos diferentes de armas, amarrando separadamente entre dois e seis tubos de aço, usando fita adesiva. O acusado teria dito aos investigadores que ele construiu uma série de armas e que havia terminado de fabricá-las todas há alguns meses. O professor Mitsuro Fukuda, da Universidade de Nihon, especializado em gerenciamento de crises e terrorismo, disse Hoje, a fabricação de armas com impressora 3D e de bombas pode ser aprendizadas na internet fácil, em qualquer lugar do mundo. Outro especialista, o Estudioso de Armas de Fogo, Tetsuya Tsuda, acrescentou Qualquer pessoa com uma compreensão básica de como as armas funcionam poderia ter feito isso. A arma usada no ataque pode não ter levado nem meio dia para ser fabricada, declarou. A mídia japonesa informou no sábado que o suspeito disse que pesquisou online por instruções sobre como fazer armas de fogo e também pediu peças e pólvora pela internet. A polícia não descartou a possibilidade que as balas também tenham sido feitas à mão por ele. Mas isso ainda está sendo investigado. Quando tivermos mais novidades nós voltamos com um novo vídeo para você. Se você não quer perder nada por favor se inscreva no canal. É só um clique que você tem que dar. Pouco, né? Mas para mim vale muito. Se você já está inscrito eu muito obrigado por fazer parte da família Top Japão. Arigato! Arigato!